MC Reisina Voz É terremoto na cidade E aí é chavoso Piscina essa menina levada Quase que eu jorrei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chama Eu não macete, macete, macete Passa a jota na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safada, vai, 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 vai safada Passa esfrega na minha cara Passa esfrega na minha cara Vai safada, vai safada, vai safada Passa esfrega na minha cara Na minha cara, 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 cara Passa os frega na minha cara, na minha cara, 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 cara Chagosu que produziu Mais uma que explodiu MC Reisina, voz Entendeu ou não entende? Enciei nessa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chama Eu não maceite, maceite, maceite Passa a jota na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safado, vai, 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 vai safado Vai, 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 vai safado Passa os frega na minha cara Passa os frega na minha cara Passa os frega na minha cara Cara, cara, cara Tchau, tchau.